Oi! Cara de boi! Se vocês sabem, mais, 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 mais... Somos 3 milhões! 3 milhões! 3 milhões! Tenho palavras pra agradecer a vocês. Eu ainda tô absorvendo a informação, sabe? E a minha história é uma história de alguém que nasceu pra dar tudo errado. Quando o pessoal me olhou, o neném chorandinho lá, tipo, batendo na budinha, chorei. E falaram assim, não, isso daí não vai ser ninguém na vida. Eu liguei! Liguei! Merda nenhuma! Só entre o ano passado e esse ano agora, eu escrevi o livro. Eu apareci na Globo! Eu trabalhei com empresas que eu nunca imaginei que eu ia trabalhar na minha vida, que eu sempre admirei. Eu tive um batom com o meu nome. Completamos 1 milhão de inscritos no canal. Completamos 2 milhões de inscritos. E agora completamos 3 milhões de inscritos. Por isso que se me perguntarem hoje o que mais você precisa pra realizar seus sonhos, eu não sei o que dizer, porque pra mim meus sonhos já estão realizados. Mas eu também não posso esperar as coisas que vão acontecer no futuro, né? Inclusive tem projetos pra esse ano que eu ainda não posso contar, mas são incríveis também, gente. Pode contar. Pode aí que não pode? Não pode contar. Vale melhor com essa cara que eu não vou contar, não. E como eu amo muito vocês, eu tô tão grata, eu quero compartilhar com vocês também como que eu consegui realizar meus sonhos. Porque eu quero, sim, que todas as pessoas que eu amo realizem o sonho delas. Eu quero que todas as pessoas que eu amo sejam super, super felizes. E vocês são as pessoas que eu amo. Vocês acreditam em mim? Você acredita em mim? Então não tema que o negócio funcione de verdade. E se você quer ver como, vamos nessa. A primeira maneira de você realizar os seus sonhos é você saber quais são eles. Como é que você vai realizar os sonhos se você nem lembra deles? Então por isso eu monto um mural dos sonhos. Assim eu coloco todas as imagens que remetem aos meus sonhos. Eu pego revista, pego jornal, imprimo na internet, eu desenho qualquer coisa que fale, esse é o meu sonho. Se eu quero uma casa, eu coloco numa cartolina uma imagem de uma casa. Se eu quero emagrecer, eu coloco numa cartolina de uma mulher meio bombada, assim, só pra dar um tchan. Se eu quero, sei lá, ter uma bicicleta, eu coloco uma imagem de uma bicicleta. E eu pego todas as imagens e coloco numa cartolina. Grudo tudo lá, bem bonitinho, bem lindo. E aí você pode pegar esse seu mural dos sonhos e colocar em qualquer lugar que você sempre veja. Então pode ser na porta do guarda-roupa, da sua casa, pode ser na frente do banheiro quando você tá fazendo suas necessidades. Você senta lá e olha pros seus sonhos, assim, entendeu? Não tem problema. Eu gosto de colocar os meus no teto, em cima da minha cama. Então todo dia quando eu acordo, eu olho pra cima, vejo todos os meus sonhos. Dou aquela boa olhada, respiro fundo, fico inspirada. Até porque o nosso cérebro assimila muito melhor as coisas que ele enxerga visualmente. Então ele olha lá e ele toma aquilo como verdade. Quanto mais você olhar praquilo, mais verdade vai ser. E aí eu já acordo com o pé direito, já pronto pra correr atrás das coisas que já são minhas, entendeu? A melhor coisa que você tem que fazer na sua vida é escutar música. Porque música é maravilhosa. Simples assim. Música te dá aquele up, música te dá um ânimo. Então quando você vê que você tá desanimado, quando você precisa de um empurrãozinho, pega o seu celular, coloca no esporte, pega aquela playlist de alto astral. Aquela playlist que faz você dançar, que faz você cantar, que faz você ficar maravilhosa. Coloca uma música bem alta e se joga, menina. É muito mais fácil a gente cumprir os planos que a gente tem quando a gente tá feliz e animado. Não é mesmo? Música Algo bem legal que você pode fazer é criar metas mensais. Então pegue um caderninho e comece a escrever tudo o que você quer sonhar nesse mês, o que você quer alcançar, os seus objetivos. Música Ô queridinha, eu falei metas mensais, tá? Menos, bem menos, tá? Pensa em algo que você realmente pode alcançar em um mês. Música Qual é? Vamos lá, você consegue fazer melhor que isso. Você vai demorar um mês pra conseguir fritar um ovo. Você consegue melhor que isso. Coloque uma meta alcançável, mas que dá um pouco de dificuldade, porque senão não é uma meta. É algo que você vai fazer com certeza. Música Bem melhor. Conforme você for cumprindo as suas metas, você faz um risquinho e no próximo mês você faz metas novas. Não faça muito pra você saber que você tem que alcançar aquelas ali que você colocou. O teu cérebro não sabe quando que é algum dia, por isso você tem que colocar alguma data pra ele se lembrar disso, pra você colocar essa meta e falar, ó, nesse dia vai realizar. Se você não conseguir realizar, calma, não chora, não tem problema, você só vai lá no seu caderninho, risca a data, coloca uma data nova e continua tentando até você conseguir atingir esse objetivo. Ó, que lindo. Até porque você colocar uma nova data não é algo ruim. Não representa que você fracassou. É bom. Representa que você é persistente e você tá continuando seguindo seus sonhos. Essa dica é a mais legal de todas. Eu uso ela há muito, muito, muito tempo e pra mim funcionou com tudo. É quase, sei lá, mágica. Funciona mesmo. O nome dela é Bolha dos Desejos. Olha só, isso é dica de amigo, porque isso eu não conto pra quase ninguém, tá bom? Bolha dos Desejos é como se fosse uma meditação. A primeira coisa que você tem que fazer é encontrar uma posição bem confortável. Pode ser deitada, sentada, de ponta cabeça, em pé, enfim. Algo que você consiga ficar por horas e que não vai te incomodar em nada. Tem que ser num lugar bem calmo, bem silencioso e que ninguém vai enxergar e atrasar a sua ideia. Amor, você viu minha cueca? Eu disse ninguém. Sai! Eu nunca fiz a Bolha dos Desejos sozinhas. Tem um vídeo na internet chamado Bolha dos Desejos que tem uma mulher que ela fica dublando e narrando e dizendo tudo o que você tem que visualizar, tudo o que você tem que imaginar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E funciona desse jeito. Primeiro, ela vai pedir pra você se acalmar, vai fazer com que você relaxe profundamente. Depois, ela vai falar assim, passar uma bolha pelo seu corpo e você vai colocar dentro dessa bolha tudo o que é de ruim, tudo o que é pensamento negativo, rancor, raiva, estresse, mágoa. Vai colocar tudo lá dentro. E aí, essa bolha com coisa ruim, você vai jogar pra fora. Porque coisa ruim, a gente não quer parte da gente, não. Depois disso, você vai visualizar uma outra bolha. E nessa bolha, você vai colocar todos os seus pensamentos, todos os seus sonhos. Só que você tem que visualizar nos mínimos detalhes. Por exemplo, se você quer uma casa nova, você vai colocar nessa bolha a sua casa, que cor que vai ser a sua casa, onde é que vai ser a sua casa, qual que é o tamanho, quantos quartos, qual que vai ser a decoração, tudo mais. Você vai visualizar, você vai sentir como que você se sentiria se você tivesse a sua casa nova. Tipo, olha, eu estou pisando na grama da minha casa nova, qual que é o sentimento que isso me dá, sabe? E você vai visualizar isso nos mínimos detalhes. E é muito importante, gente. Você vai acreditar nisso que você está vendo. Custa alguma coisa você acreditar? Não! Então acredita, uai! Pare de ficar duvidando das coisas. O que é pra ser seu, vai ser seu. Então, acredita, visualiza, e aí você vai mandar essa bolha pro universo. A ideia é basicamente a seguinte, quando você tem muita fé em alguma coisa, quando você acredita mesmo, sendo fé em Deus, sendo fé em qualquer outra coisa, você vai conseguir atingir seus objetivos. O universo vai se encarregar, porque você confiou naquilo de verdade, você teve fé, e a fé move montanhas. E aquilo vai dar um jeito de acontecer. O universo vai se encarregar de colocar as pessoas que vão fazer os seus sonhos acontecerem na sua vida. Ai, falei bonito agora, né? Ai, meu Deus! Então, tudo que você tem que fazer é continuar seguindo a sua vida, lutando pelos seus sonhos, que as coisas vão dar certo. E dependendo do sonho que você peça, por mais absurdo que pareça, não estou dizendo que vai demorar 30 anos pra acontecer. Ele pode acontecer na semana que vem. A primeira vez que eu fiz essa bolha dos desejos, na minha vida, eu não sabia de nada, eu estava sem esperança, sem fé. Eu falei, meu Deus, minha vida é uma merda. E eu decidi que eu queria encontrar alguém que cuidasse de mim, eu queria encontrar o homem da minha vida, eu queria encontrar uma pessoa que fosse minha parceira, minha cara à metade, minha tampa da minha panela. E eu fiz essa bolha dos desejos, eu analisei como é que ele seria. E duas semanas depois, eu conheci a pessoa que hoje é meu marido. Que bonitinho! Vocês viram só? E foi algo bem surpreendente, assim. Deu muito certo, foi algo que combinou, que o universo trouxe pra mim. E eu tive muita fé. Compartilhando experiências da vida com vocês. O que acontece com a gente, depois que o nosso sonho se realiza, a gente cria um outro sonho. Então tu senta de novo, faz de novo a bolha dos desejos, não tem limite. Se tiver fé o suficiente, uma vez que você faça a meditação, é só você esperar que as coisas vão acontecer. Mas depois que elas acontecerem, aí você volta e faz de novo, colocando outro sonho na sua bolha. E jogando pro universo, esperando acontecer de novo. Nossa, olha essas casas, que coisa mais linda! Olha isso aqui! Ai, até eu moraria nisso daí. Maravilhoso, cara. Ai, queria tanto ter uma casa dessa. Ai, como eu queria! Ai, como é que eles conseguem uma casa assim? Não, quer saber? Vou ter uma casa dessa. Vou criar meu mundo. Mundo lindo daqui. Tô descendo, tô descendo, nascendo. Segura que eu nasci pra causar. Vamos lá, então. Vamos construir as casas maravilhosas. Vou pegar a madeira, né? Que é a primeira coisa que a gente faz quando a gente nasce, né? Pega a madeira e... Ai, que eu sei. Não, não, não. Ai, pegar a madeira não é pra mim. Não, não nasci pra isso. Ai, vou pegar carne. Ovelhinho, 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 ovelhinho. Caiu no buraco. Você morre, diacho! Não, deixa pra lá também. Quem precisa de comer? Tô de dieta. Não preciso disso, não. Vamos passear. Vamos ver como é que tá a vista. Vou escolher o terreno onde eu vou fazer a minha casa. Terreno maravilhoso. Piscina! Meu Deus! Uma nadadinha só não faz mal pra ninguém, né? Olha só. Ai, que eu sei. Vamos fazer uns equipamentos. Vou fazer várias coisas. Vamos começar com uma pá de madeira. Moeu carne! Yes! Tô rica, rica! Ai, vai anoitecer, meu Deus. Ai, meu Deus. É cheio de zumbi isso aqui. Vamos construir uma casa. Vou colocar uma terra aqui, uma terra aqui. Uma aqui, uma aqui. Olha só que maravilhoso. É alto, é seguro. Tem uma bela vista. E... Por que é que eu nunca consigo ter uma casa chique? Esse mundo é muito injusto mesmo. Bosta! Devia ter jogado The Sims. Deus! Podia me dar uma casa. E aí E aí E aí E aí Cuidar da vida dos outros Ficar de picuinha com as inimiga É a pior coisa que tu pode fazer da vida Porque enquanto tu tá aqui perdendo tempo Vendo se a inimiga tá se dando bem Vendo se a inimiga tá ótima Vendo se a inimiga o que? Reclamando, chorando Vendo quanto a tua vida é ruim Sabe o que acontece com a sua vida? Isso aí ó Eu não tô dizendo pra tu parar de odiar a inimiga Pra tu querer que a amiga seja feliz pra sempre E calma, calma, calma Que não é um conto de fadas, entendeu? O que eu tô dizendo é que vai cuidar da sua vida E deixa a vida da inimiga pra lá Você não vai agregar, ela atrapalha Entendeu? Porque enquanto você tá aqui cuidando da vida da inimiga A inimiga tá ótima lá Porque a inimiga tá fazendo as coisas que são dela Entendeu? Um beijo Gigante pra vocês Tchau 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 Tchau